Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, nós trouxemos o seguinte, qual a melhor ação do setor de energia? Setor de energia que é setor resiliente, é um setor que oscila menos, é um setor defensivo da carteira. Por quê? Todo mundo precisa, ninguém vive sem energia elétrica. Você pode deixar de pagar um monte de coisa, mas a continha de luz, ela vai chegar por baixo da tua porta. Isso é fato, e todo mundo precisa. Ou seja, é aquele setor que a gente põe como defensivo na carteira. Numa crise, é mais resiliente, é mais seguro, oscila menos. Mais uma vez eu vou falar, quem não tem energia elétrica, ações de energia elétrica na carteira é louco. Tá perdendo o setor valioso, na minha opinião o melhor setor da Bolsa de Valores. Tá certo? E hoje nós trouxemos qual é a melhor empresa. Qual será que é a melhor empresa do setor de energia? Vamos falar aqui, nós trouxemos alguns detalhes. Pessoal, vamos falar a primeira empresa, que é uma redonda, eu gosto dela. E todo mundo sabe o que eu tenho na carteira, é uma queridinha minha, não é recomendação de compra, menino que é alto. Já coloca aí, pra você estudar. Não é pra vir aqui, ah, a Carol tá falando, o outro tá falando de comprar. Não, criatura, você tem que estudar, você tem que fazer o seu, né, o seu básico que é estudar, saber sobre a empresa. Vamos começar por ela, que é a Taesa. A Taesa é uma das principais empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil. Foi fundada no ano 2000 e sua principal atividade é a construção, operação e manutenção de linhas de transmissão de energia elétrica. É conhecida por sua política de distribuição de dividendos atrativa para os seus acionistas. Sua infraestrutura inclui linhas de transmissão de alta tensão e subestações que conectam usinas geradoras e centros de distribuição e consumidores finais. Volta pra mim, Taesa tá, ó, no filé mignon do setor, faz transmissão. Você põe um poste lá, Taesa põe um poste lá e tá ganhando dinheiro e gasta menos. Então, e outra, é uma empresa conhecida por distribuir bons dividendos. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, nesse site que é o Investidor 10, que particularmente eu acho excelente. Olha a cotação hoje, 11,87 centavos, a variação pra cima, 4,80%, PL excelente, 7,65 até 10. Um bom PL, PVP 1,84 e dividendos entregou nos últimos 12 meses 6,29%. Olha a ferramenta que a gente vê aqui que é interessante, pode alterar o valor, alterar os anos. Se você tivesse investido R$1.000 há cinco anos, hoje você teria R$2.512, aproximadamente. A gente vê aqui algumas informações, margem líquida acima de 10%, 47,68%, eu gosto. ROE acima de 10% que eu gosto, 24%. Dívida líquida sobre EBITDA acima de 3, 3,57, segura aí que eu já vou falar disso. E tem caixa, tem liquidez corrente, para honrar as dívidas de curto prazo, acima de 1 está em 2, o dobro. Volta pra mim, tem caixa, a empresa é redonda, tem margem líquida boa, tem dividendo, tem receita equilibrada. Agora a dívida, Carol tá com dívida, a Thaesa vai quebrar. Pessoal, calma, o setor de energia elétrica, eles têm contratos previsíveis, receita previsível. Então eles alavancam, o setor de energia elétrica é comum, algumas empresas alavancam, mas elas têm como repor isso. E isso é o que a Thaesa tá fazendo agora, tá fazendo investimento. Carol, a Thaesa é horrível, eu vou vender porque tá endividada. Minha criatura, deixa ela pra longo prazo. É uma baita empresa, eu tenho, não vou vender e não estou vendendo. Carol, você tá comprando nesse momento? Não estou comprando, tá? Tô com a minha carteira ali equilibrada de Thaesa. Mas, acho que tem sim, outras empresas de energia elétrica que estão mais descontadas. Mas eu gosto da Thaesa, inclusive a gente vê aí, põe na tela, Renanzinho, aqui o histórico de dividendos. Dividende de atual, 6,29% e o médio em cinco anos, 9,87%. E aí a gente vê aqui também, nos últimos cinco anos, tem lucro, tem dividende de entregue, ou seja, uma empresa que tá num bom, tem aí um bom histórico. Isso é muito importante. Agora nós vamos falar da segunda empresa, que é a Transmissão Paulista. Vamos falar um pouquinho. Originalmente fundada em 1999, ainda como CTP, ela nasce de uma cisão de ativos que ocorreu na CESP, que era a Companhia Energética do Estado de São Paulo. Atualmente, a Transmissão Paulista detém 90% das ações. A empresa está presente em todas as cinco regiões do Brasil, mais especificamente em 15 estados. A atividade principal é a transmissão de energia elétrica, sendo responsável por administrar o equivalente a quase um terço da energia elétrica consumida no país. Vale destacar que esse percentual de participação é ainda maior no Sudeste, região em que o percentual fica em 60%. E no Estado de São Paulo, onde representa 90%. Volta pra mim. Transmissão. Filé mignon. Região São Paulo. Você viu? Transmite pra uma gigantesca parte do país, gente. Empresa boa. Vamos dar uma olhada aqui. Renanzinho, põe pra mim na tela os indicadores. Cotação hoje R$25,12. Variando pra cima. 17,35%. PL excelente. Eu gosto de PL até 10. 5,83. PVP abaixo de 1, mostrando um pequeno desconto ainda. 0,95. Dividendio de entregue nos últimos 12 meses. 8,70%. A gente vê aqui alguns indicadores. Olha lá. Margem líquida excelente. Acima de 10. 45,71%. A gente vê um ROE acima de 10. Também positivo. 16,85%. Dívida líquida sobrebítida. Até 3 a gente aceita. 1,89. Tá equilibrada a dívida. A gente vê a liquidez corrente. Honra. Tem dinheiro pra honrar. Com as dívidas de curto prazo. 2,45. Bem acima de 1. E tá crescendo receita nos últimos 5 anos. 13,46%. Olha o checklist do investidor buy and hold. 10 de 10. Tirou nota 10 a empresa. Todos os tópicos aí preenchidos. E aí a gente vê os dividendos. Dividendio de atual. 8,70%. E o médio nos últimos 5 anos. 8,13%. Entrega bons dividendos. E a gente vê aqui o lucro da empresa. Agora já vem subindo novamente. A empresa tem dividendo de entregue nos últimos 5 anos. Tem bom histórico. Volta pra mim. A empresa é sólida. Tá bom, pessoal? A empresa é boa. Carol, você comprou num desconto? Sim. Você tá comprando? Sim. Porque eu gosto da empresa. Acho que tá barata. Acho que vale a pena. Na minha carteira. Para equilíbrio ali das empresas. Taís, eu não tô comprando. Mas Transmissão Paulista eu estou comprando. Tá certo, meus amores? E não se esqueça. Se inscreve no canal. Porque, minha criatura, às vezes você vem aqui ver o vídeo. Você dá o like, que eu sei que você já faz isso. Se você gosta de mim, do Renan e do canal. Mas também se inscreve. Não é só ver esse vídeo. Você já vem aqui. Ativa o sino também. Pra receber novos vídeos. E se inscreve. Você é muito bem-vindo. Bem-vindo aqui. Tá certo? Agora, avaliando. Avaliando. Isso tudo, pessoal. Eu gosto das duas empresas. As duas são muito boas. No momento. E Transmissão, que pra mim é um setor redondo. No momento, pra eu comprar. Pra eu comprar agora. Eu acho que a Transmissão Paulista está barata. Está descontada em relação a Taesa. Agora, eu tenho as duas na carteira. Qual tem maior posição? Taesa. Tá, gente? Gosto da Taesa. Acho redonda. E gosto da forma que a Taesa disponibiliza ali, né? Que ela tem ali um tag along bom. Ela protege você caso a empresa queira recomprar as ações. Então, das duas, eu tenho mais Taesa na carteira. É minha queridinha. Redondinha. Gosto muito. Mas, estou comprando Transmissão Paulista. Que, inclusive, é uma das minhas maiores posições. E é uma das empresas que eu mais gosto aí da Bolsa de Valores. E o setor, então, nem se fala. Tá certo, Renan? A gente aqui não tem nenhum vínculo com corretora nacional. Nós queremos saber o seguinte hoje. Por qual corretora você investe? Comenta aqui embaixo qual corretora você acha boa para os nossos telespectadores, os nossos seguidores investirem. Que é de confiança. Eu gosto dessa corretora. Eu invisto por essa. Compartilha aqui embaixo com a gente. Certo, Renanzinho? Certíssimo. E é bom, eu vou me desculpar a gente. É para comentar. Porque a pessoa quer saber. A pessoa quer saber. Opa! Essa corretora, eu gosto. É para a vantagem, eu sei. Então, comenta aqui embaixo. Qual corretora você usa hoje para investir? Tá certo, meus amores? Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Investe, viu, criatura? Um beijo de luz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.